E aí pessoal, beleza? Aqui é o Toshimi Estou aqui de novo com a Voodoo Child Porque eu fiz uma observação aqui interessante e queria compartilhar com vocês A princípio, quando ela começou a produzir, eu fiquei muito decepcionado com ela Porque é um fruto muito pequeno Vejam só Isso aqui não tem lugar no mercado ainda, teria que abrir um mercado para ela Mas e aí, por que eu não abandonei, não arranquei? Porque eu quero avaliar cada variedade por um longo período E nessa avaliação aqui, vamos ficar mais longe Aqui nós temos botões, tem bastante botão E nem todos são do mesmo tamanho Vejam só Tem um pouquinho maior, tem um pouquinho menor Um pouquinho maior E olha lá Floriu Então E depois disso a gente tem Frutos Frutos aqui verdes E frutos Maduros ou madurando Eles não maduram Todos de uma vez Certo? Para comércio Mesmo que fosse maior Não sei se seria bom Porque teria que ter constantes colheitas Mas o interesse do nosso canal É atender Passar as informações a respeito das variedades E mostrar para qual finalidade cada variedade é ideal Eu encontrei uma finalidade aqui Eu encontrei uma finalidade aqui muito boa para essa pitaia O que é? Pessoa tem quintal Tem espaço no quintal Pode plantar uma variedade de pitaia Poucos pés Tanto na cidade como numa chácara Num sítio que seja voltado para outras atividades aí E tem um espaço para plantar pé de pitaia Vamos partir do seguinte raciocínio Tem variedade aí que pode produzir frutos aí superando um quilo Você consome um fruto de um quilo? Algumas pessoas sim A maioria não Teria que compartilhar esse fruto E se não achasse ninguém poderia acabar perdendo Cortar o fruto Não consumir e colocar na geladeira também Ele perde um pouco do sabor E olha só isso aqui É a porção para uma criança É um pouquinho maior Você pode consumir duas, três Mas o ponto principal dessa variedade é Ela tem muita florada Não produz tudo de uma vez E você tem frutos aí de forma praticamente contínua O que não é uma característica das outras variedades de pitaia Então você sempre vai ter pitaia Um pouco menor Um pouco menor, tudo bem? Mas um detalhe importante Saborosíssimas É uma pitaia realmente Para impressionar quem fala que pitaia não tem sabor E para quem conhece pitaia também É uma pitaia com brix de 18, 19 Como nós já aferimos aqui Talvez passe Dependendo da adubação aí Um pouquinho mais de potássio Poderia chegar aos 20 Tranquilamente Isso quer dizer É uma pitaia muito, muito boa Ela só não tem tamanho Aí para o comércio Mas como eu disse Seria um nicho para quê? Um nicho para quem tem Para consumo próprio Não tem gente que paga caro Num presunto Num salame Seria coisa de charcutaria Então Isso aqui Essa pitaia aqui Seria como uma iguaria Muito, muito boa É Que você pode Depois que ele forma Ele mantém uma produção constante Aqui não foi feito Nenhuma polinização E vejam como está produzindo bem Nós precisamos avaliar aí A questão de ser alto fértil Mas Fica aí minha recomendação De uma pitaia Muito boa É doce É saborosa Ela não racha mais inseto O passarinho vai vir atacar Porque ela é muito doce É Vamos perder Por causa disso Vai perder frutos Mas o pegamento dela é bom Produz botões Emite botões constantemente Tem um bom vigor Então ela desenvolve rápido Só Só com os pés aqui Que É Tive problema com o cavalo Por isso ele está amarelado Acredito que Seja melhor Retirar o cavalo E plantar como pé franco Agora tem material para isso Mas não é questão da planta É questão do enxerto Por isso está amarelado assim Beleza pessoal Esse aqui é o meu ponto de vista Concordou? Beleza Não concordou? Comenta aí Qual que é a sua opinião Estamos aí para isso Eu acredito que essa Seja uma pitaya Para consumo próprio Eu acredito que você Vai reservar aí Uma das melhores variedades Para consumo próprio Da família Compartilhar com os amigos E por falar nisso Compartilhe os vídeos Se inscreva no canal E dê um joinha Falou Até a próxima Tchau Tchau Tchau